É tudo tão inesquecível, você se lembra do primeiro encontro que você teve com o grande amor da sua vida? É este aí que você se casou? A gente sempre se lembra, né? E ficam momentos realmente guardados em nossa memória e hoje nós vamos falar sobre uma outra situação. Noivados longos e casamentos curtos. Dizem que quando as pessoas namoram muito tempo, noivam por muito tempo, que os relacionamentos não dão certo. Não posso falar porque no meu caso foi diferente, né? Namorei um tempão, estou casada um tempão também, então no meu caso deu certo. Mas dizem que não é uma regra e nesse Vida em Foco de hoje nós vamos conversar sobre esse tema com a psicóloga Olga Tessari. Olga, querida, prazer em revê-la aqui no Espaço Vida. Estou muito feliz de estar aqui. Para a gente falar um pouquinho sobre esses noivados longos e casamentos curtos. O que você considera um noivado longo, assim, na sua opinião? Aí é que está, o longo vai depender de cada pessoa. Tem gente que acha que seis meses é muito pouco, tem muito longo, tem gente que acha que um ano, dois anos. Eu conheço casos de pessoas que estão noivas há dez anos. Pois é. Então, na verdade, assim, o que é o noivado? Seria uma espécie de oficialização já do relacionamento. Você passa por uma nova fase. Tanto que, assim, as mulheres, elas fazem muito mais questão do noivado até do que os homens. Por quê? Porque pra elas isso é uma segurança. Assumiu o compromisso agora? Exatamente. Ele assumiu o compromisso, né, publicamente com uma aliança no dedo, pra dizer pra todo mundo que ele está noivo, que ele é meu e que nós vamos constituir uma família em breve. Tá certo. Eu acho que as mulheres dão realmente mais importância. Agora, pra laçar os homens é que é um problema, porque eles não querem saber dessa aliança no dedo, não, né? É, namoro e noivado que resultam em casamento. Você acha que é a melhor forma realmente das pessoas se conhecerem, saberem um pouquinho mais de quem é essa pessoa? Quer dizer, seguir esse roteiro tradicional? É, porque na verdade é assim. Quando eu conheço alguém, essa pessoa é diferente de mim. Ela vem de uma família com usos, costumes, hábitos e valores diferentes dos meus. Então, eu preciso conhecê-la. Então, o namoro é essa fase inicial, onde eu começo a conhecer a pessoa, eu percebo se nós temos afinidades em comum ou não, e se é possível nós mantermos uma relação daqui pra frente. E aí, o noivado, o que é? Nós decidimos que nós vamos ter uma vida em comum. Nós vamos nos casar, nós vamos ter uma família, e se possível, vamos ficar juntos até que a morte nos separe. Então, nesse período do noivado até o casamento, é o período em que eles vão organizar tudo. Então, vão comprar a casa, ou alugar a casa, montar a casa dos sonhos, enfim, pra depois fazer a cerimônia de casamento, que é a oficialização mesmo, e aí os dois morarem juntos. Agora, o fato das pessoas resolverem ficar noivas, pra você, significa que esse casal está em processo de amadurecimento, ou já, essa relação já é amadurecida mesmo? Quer dizer, eles já estão comprometidos mesmo, já tem uma certeza de que querem ficar juntos? Exato, o noivado é exatamente isso. Nós temos a certeza de que nós queremos ficar juntos. Então, vamos oficializar isso colocando um anel no dedo. Então, significa o quê? Que nós vamos nos casar. Então, enquanto você está namorando, não existe nenhum compromisso. O namoro é aquela fase de conhecimento. Então, a partir do momento que você conhece, e que você percebe que aquela pessoa é a pessoa com quem você quer ficar, você oficializa usando o anel. Então, a aliança, na verdade, é dizer, nós vamos nos casar. Agora, ninguém sabe quando. Então, por que noivados assim tão arrastados, e casamentos que ficam atrasados, né? Porque isso acaba comprometendo, muitas vezes, a vida desse casal. Porque, às vezes, a proposta, por exemplo, de ter filhos. Não dá pra ser pai, avô, nem mãe, avó, né? Não pode demorar tanto tempo, né? Exato. Então, o problema aí, muitas vezes, é por conta da dificuldade financeira do casal. Ou então, porque eles sonham em ter a casa dos sonhos. Eles sonham, primeiro, em terminar a faculdade, se estabilizar financeiramente, pra depois se casarem. Então, nisso, o tempo vai passando e o noivado vai se estendendo, né? Arrastando. Quer dizer, normalmente seria essa questão financeira aqui. Em geral, é a questão financeira. Acabaria pra pai. Não é assim que as pessoas estão indecisas quanto a questão de querer ficar com a pessoa ou não. Não, porque o noivado, ele mostra uma decisão. Eu quero me casar. E aí, eu vou começar a me preparar pra este casamento. Então, o tempo do noivado vai depender dessa preparação. Então, por exemplo, tem garotas que querem se casar numa igreja X e você vai na igreja procurar um dia pra casar. É só daqui dois, três anos. Três anos? Então, tem que antecipar nessa preparação, né? Pois é. Então, ela vai ser obrigada a manter o seu noivado por dois, três anos pra realizar o desejo de se casar naquela igreja X. Agora, pras meninas que estão aí namorando há bastante tempo, então, seguindo essa linha que a Olga disse, de algum jeito, meu amigo, você vai ter que direcionar esse rapaz aí pra ficar noivo, porque aí depois que ficar noivo vai ficar mais fácil, né? Porque enquanto não noivar, significa que o compromisso não foi de fato assumido. Exato. Por que que existe essa tendência de acharmos que noivados muito longos vão conceber em casamentos curtos? O que que acontece? Na verdade, isso é uma crença. É uma crença, né? Não necessariamente um noivado longo vai resultar num casamento de curta duração. Existem pessoas, como você mesma disse, você tá casada há muito tempo. Então, namoro longo e casada há mais ou menos o mesmo tempo, assim. Pois é, pois é. Não vou contar aqui pra você não se assustar aí do outro lado. O que acontece muitas vezes é que o casal, quando ele fica noivo e começa a se preparar pro casamento, cria-se uma grande expectativa. Então, ai, não vejo a hora de casar, não vejo a hora de estar na minha casa nova. E se essa coisa vai se estendendo, muitas vezes o casal começa a entrar em conflito, o casal começa a brigar. Ah, porque você não foi ver, sei lá, o marceneiro, porque você não comprou a máquina, enfim. O desinteresse, achando que o outro tá desinteressado. Exatamente. Existe um desinteresse, existe o conflito justamente porque eles não conseguem se casar, talvez por questões financeiras, etc. E muitas vezes, quando eles chegam ao casamento, o relacionamento já está desgastado. Desgastado. Aí já não é uma coisa que está iniciando, é uma coisa que está terminando. Exatamente. Então, neste caso, o casamento não vai durar muito tempo. Mas, em geral, mesmo tendo um noivado longo, as pessoas conseguem manter um casamento pela vida afora. Agora, o que acontece muitas vezes é que muitos jovens começam a namorar, um casal muito jovem, e aí eles ficam noivos por um determinado tempo. Quando eles se casam, eles vão mudando ao longo do tempo. Então, muitas vezes, lá na frente, quando eles vão acabar se casando, eles já são pessoas muito diferentes daquelas que eles eram quando jovens e começaram a namorar. Então, os interesses mudam, os valores mudam, e muitas vezes eles simplesmente mantêm esse noivado e o casamento porque é um compromisso assumido publicamente. Socialmente, né? Exatamente. Agora, falei para a mãe e para o pai que vou casar com ela, vou ter que casar mesmo. Exatamente, mesmo não querendo. E aí, casa na marra e depois separa. Exato. Não é legal. Melhor não casar. Eu recomendo porque é um trabalhão danado para casar. Então, se não está se entendendo, já resolve agora o negócio antes do casamento. Pois é, e um trabalhão para separar também. Para separar também. Então, e é muito chato, eu acho. Casamento é para a vida inteira. Então, se você depois descasa, fica chato. As dificuldades que você mais enxerga hoje para os casais que estão iniciando essa vida em comum? É, a dificuldade que eles têm de entrar em acordos. Porque o que me faz eu me aproximar de alguém? As afinidades que eu tenho com ela. Então, eu me sinto atraída pelas qualidades da pessoa, mas eu preciso aprender a conviver com os defeitos que ela tem e conviver bem para que esse relacionamento perdure pela vida fora. E no namoro e no noivado não dá para a gente ver tudo, né? Não. Tem algumas coisas que a gente só vai perceber quando estiver realmente a dois. Não necessariamente. Porque se você observar bem, a pessoa sempre deixa, mostra aquilo que ela é. E por que que às vezes as mulheres ou os homens não veem? O que que é? Será que a pessoa não quer enxergar? Olha, é. Existe um ditado que diz o pior cego é aquele que não quer ver. Não quer ver. Então, muitas vezes você percebe um defeito na pessoa, mas você faz vista grossa. Sabe aquela coisa de quando casar a Sara? Então, quando casar, eu conserto esse homem, eu resolvo e não resolve. E não resolve, não conserta. Então, se você quer manter um relacionamento pela vida fora, você precisa aceitar a pessoa como ela é e aprender a conviver com os defeitos e dizer aquilo que incomoda. Então, se alguma coisa no meu parceiro eu não gosto, eu tenho o que dizer para ele. Mas eu preciso entender que ele também não vai mudar só porque eu estou incomodada. Então, se eu conseguir expressar o que eu sinto, se ele entender o que eu sinto e nós tentarmos fazer um acordo, nós vamos seguir pela vida fora. Mas eu também preciso entender que ele tem o direito de fazer o que ele quer. Assim como ele também tem que entender que eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Você tem que achar um meio termo aí. Exatamente. Então, o bom de um relacionamento, para você manter um relacionamento, em poucas palavras, é faça acordos e respeite o outro como ele é. Olha, simples, né? Simples, simples. Simples assim, né? É. A família, qual que é o papel que a família representa neste período do noivado? É, a família pressiona, né? Porque assim, o sonho de toda mãe... Quando vão ser os docinhos? Essa é a pergunta. Pois é, o sonho de toda mãe é casar seus filhos, fazer aquela cerimônia maravilhosa e depois começa a nova cobrança, é quando é que vêm os netinhos. Aí não tem jeito. Então assim, se nós pararmos para pensar, a família, ela está sempre cobrando, o tempo todo. Então, se você ceder a essas cobranças, muitas vezes você vai fazer aquilo que eles querem e não o que necessariamente você quer. Então é importante que você avalie até que ponto você está se deixando levar pelas pressões externas. A família está... Porque veja, cada um está no direito de cobrar aquilo que é importante para si. Mas o relacionamento é dos dois e são eles que têm que resolver isso, né? Exatamente, são eles que têm que resolver. Que vão viver juntos depois, o resto da vida? É verdade. Para um casamento feliz e duradouro, que dica você deixaria aqui para os casais que estão se preparando para este momento? Momento bonito, hein? Adoro casamento. Acho que a gente devia casar mais. Tem gente que devia casar mais, né? A gente devia fazer várias vezes a cerimônia, né? É bom. É, como eu disse há pouco, né? É importante você respeitar o outro como ele é, conhecê-lo. Então, preste atenção nos detalhes, né? Porque, como você disse, no namoro, no noivado, a gente não percebe muito bem a pessoa porque ela, digamos, às vezes interpreta um personagem, mas por trás desse personagem ela mostra quem ela é. Então, fique atenta para os detalhes. Como eu coloco no livro que eu vou lançar em breve sobre relacionamentos, imagina aquele homem todo gentleman que abre a porta do carro, que puxa a cadeira para você sentar, e aí ele está dirigindo no trânsito, né? Alguém dá uma fechadinha nele, ele põe a cara para fora e fala um monte de palavrões. Ai, pelo amor de Deus. Quem é esse homem? Ninguém merece isso. É o gentleman ou é esse homem grosso? Onde foi parar? Pois é. Aquele cavaleiro, né? Pois é. Então, é importante você prestar atenção nos detalhes, porque é através desses detalhes que você vai conhecer realmente quem é a pessoa. É verdade. Olha, adorei conversar com você, viu, Olga? Eu também. Ela é tão objetiva, né? Ela fala e vai no ponto certinho ali. Muito obrigada, viu? Mais uma vez por sua presença. E a gente vai para um intervalo bem rapidinho aqui no Espaço Vida, mas você pode acompanhar essa entrevista que eu fiz com a psicóloga Olga Tessari no site paulinas.org.br e você encontra todos os conteúdos não só desta entrevista, como de outras que já fizemos aqui em nosso programa. O intervalo é rapidinho, eu volto já.